De volta aqui no VDR, um programa experiência completa, muito obrigado pela sua audiência. Acessa lá o canal do YouTube, tá lá tudo que é clássico do VDR, as melhores entrevistas e conteúdo na íntegra pra você, você pode ir lá que é muito bacana. E atenção, ó, o Brasil já não era tão laico assim, né? Até no real, até no cascário tem o nome de Deus, Deus é fiel, rapaz, aqui no Brasil tem cada cusculabação, né? Eduardo Cunha, na hora de fazer o pitman de Mio Rousseff, diz, Deus abençoa essa nação. Então, tudo ele bota o nome de Deus, mas na hora do pega pra capar, meu irmão, é laico, é laico. Mas aí, o Bolsonaro tem aquele slogan lá, não sei o que, Deus acima de tudo, o resto pra arriba, alguma coisa assim, não sei. E aí, a gente faz a pergunta pra você, a opinião do povo é que importa, no Instituto VDR. Danilo Kixaba, hoje, 1º de novembro, dia de todos os santos, a gente sabe que nem todo mundo acredita nessa questão dos santos, muito voltado para o universo dos católicos. Os protestantes já não acreditam tanto, as religiões de matriz africana já seguem uma outra dinâmica, mas o importante é que nós vivemos em um país que é um estado laico, onde todas as religiões são permitidas, todo mundo pode expressar sua fé da forma que quiser. Mas será que isso acontece de verdade na prática? Será que as pessoas acham isso mesmo? E é isso que o Instituto VDR de Pesquisas está perguntando hoje. É isso que nós vamos perguntar, é isso que nós queremos saber. Sim, acredito. Por quê? Porque as pessoas têm liberdade de expressão e ninguém pede de ninguém falar o que quer, o que acha, o que acredita. Eu acho que tem que ter liberdade, sim. É, grande prova disso é que as religiões estão aí, né, né, várias, diversidade religiosa, tendo essa liberdade que nós, no momento, temos, né, várias religiões demonstrando através do seu credo, a sua fé, na forma de expressar através dos seus cultos, né, né, é uma forma que realmente há liberdade, né, mas, infelizmente, muitas pessoas compreendem de uma forma completamente errada, equivocada às coisas, né, em relação a isso. Plenamente. Acabam tendo essa liberdade aqui? Todas deveriam ter essa liberdade, deveriam. Olha, formalmente isso acontece, né, mas, na prática, o que a gente vê é uma discriminação grande em relação a determinadas religiões, principalmente de matriz africana. Em parte, sim. Em parte, sim. Existem alguns seguidores, alguns fiéis, mas, atualmente, as pessoas estão se levando muito para a questão individualista e esquecendo um pouco da espiritualista, né, e eu acho que está deixando os valores, né, que são valores familiares de princípios, e está levando essas pessoas a esquecer essa questão do lado espiritual. E aí, Mê, como é que esse meu amigo filósofo come sopa? Com esse bigode bem aí, hein? Como é que ele come sopa? Ele tem que botar de baixo para cima, é? Esse é o Instituto VDR. E nosso programa, que é que toda mulher tem o peitinho bonito, durinho, saudável e sem problemas, sem os de ubre, né? A gente cobriu todo o tubo rosa e agora Eduardo Gomes traz o fechamento. Aqui, elas se divertem, brincam e dançam, desfrutam momentos de alegria. Um alento para quem vem enfrentando uma dura batalha contra o câncer. Quem vê hoje a alegria da dona Cláudia, nem imagina os momentos difíceis que ela viveu após ser diagnosticada com câncer de mama em 2011. É muito importante a gente comemorar porque foi uma vitória. Após muitas lutas, que todas nós que estamos aqui passamos, muitos momentos de tristeza, de desespero, de ansiedade, mas com o apoio das pessoas do Aldenora Belo, com o apoio desse grupo de assistência que é muito importante, o tratamento, o tratamento em primeiro lugar e aí a gente consegue vencer a doença. Assim como ela, várias mulheres vêm vencendo o desafio do câncer de mama. Uma estimativa feita pelo Inca mostra que a doença deve atingir 720 mulheres em todo o Maranhão. Ao longo do mês de outubro, várias ações foram realizadas para orientar as mulheres sobre a importância de se prevenir da doença. Tivemos oficinas, tivemos palestras e este é o momento de finalização, que é o momento que a gente encerra a campanha do Outubro Rosa, com essa festa voltada para os nossos pacientes, com a intenção, com o objetivo de mostrar a elas que aqui elas deixam o momento do tratamento, deixam o ser paciente e vivenciam o ser mulher. Mas com outubro chegando ao fim, um desafio ainda maior vem pela frente. É que a partir de agora sai a cor rosa e entra a cor azul, que é a da prevenção contra o câncer de próstata, uma doença que ainda vem sendo aliada devido ao grande preconceito. Em todo o Maranhão, a previsão é de que ocorram até dezembro deste ano, 1.220 casos de câncer de próstata, uma taxa de 47,7 casos para cada grupo de 100 mil habitantes. Isso somente aqui no Maranhão. É importante ficar atento, já que alguns sinais podem indicar tumor na próstata, como dificuldade para urinar ou urinar em gotas, dor na região dos testículos e impotência ou dificuldade para manter a ereção. Ações que levam conscientização para homens e mulheres que necessitam estar atentos para cuidar da própria saúde. E você, esse negócio de dedada, brincadeira sem graça, sabe? Porque a gente perdeu, eu perdi mesmo, grandes amigos, grandes mestres da comunicação por causa de besteira e negócio de câncer de próstata. Que mata de verdade. Nós perdemos só do Zé Bet Fontenelle, que foi por conta de uma grande pesquisa científica que ele prolongou sua vida aí, né? Com remédios caríssimos, com tratamentos específicos, também porque ele estava trabalhando, estava em atividade. E a gente perdeu também muita gente aí no câncer de próstata, né? O nosso Luiz Fernando também foi problema de... Ele deu um infarto, né? Mas ele também teve aí dificuldade de câncer de próstata. Enfim, muitos amigos aí que a gente perdeu aí em decorrência desses problemas. Então, essa brincadeira de dedada, de não sei o que, de médico, isso é besteira, gente. Faça o exame pela sua vida, preserve a sua existência. Isso agora de novembro no Brasil é muito importante, porque a virilidade não é perdida quando a gente cuida da nossa saúde. Porque acaba que não é macho, acaba que não tem coragem de fazer o exame. Eu acho que quem não é macho é quem não tem coragem de fazer o exame. Eu tenho certeza que você pensa no bem da sua família todos os dias, o que fazer para viver melhor. Sabe o que é fundamental para garantir isso? Saúde, é claro. Por isso, há 25 anos, a OpVida investe em modernas unidades de atendimento e tecnologia de ponta, além de oferecer cobertura odontológica em todo o Brasil. Tudo para garantir medicina e odontologia de qualidade sempre que a sua família precisar. E o valor é muito acessível, viu? Hoje, o OpVida é a maior operadora de saúde do Norte e Nordeste, priorizando atendimento humanizado e atencioso. Ligue agora e fale com o atendente no 3217-3402, porque assim você garante o bem mais importante para a sua família. Uma vida plena! OpVida faz bem para você! E vamos seguindo o Voz das Duas, ó! Agora eu vou ver a matéria de inclusão. Aconteceu no Centro de Criatividade Odilo Costa Filho, uma exposição fotográfica e o desfile de pessoas que estão em reabilitação psicossocial. Aquele processo de reinserção social. É isso, né? Aí teve aquela história de internação em hospitais, psiquiatros e tal. E agora, eles estão nessa atividade cultural e você vai assistir agora. Celebrar a vida, comemorar conquistas e se mostrar à sociedade sem medos e preconceitos. O Centro de Criatividade Odilo Costa Filho recebeu a exposição fotográfica Reencontros, um projeto da Secretaria de Estado da Saúde e também um desfile de moradores de residências terapêuticas do Estado para comemorar resultados de reabilitação psicossocial no mês que comemora o Dia Mundial da Saúde Mental. Estas pessoas estão em processo de reinserção social após anos de internação em hospitais psiquiátricos. A gente veio mostrar que é possível olhar elas de outra forma, que é possível olhar a felicidade nos olhos dessas pessoas, mesmo depois de uma longa espera e de um longo tempo que, às vezes, elas sequer se recordavam. É possível ver um pedido de casamento, é possível ver um sorriso ou um gesto de alegria, um gesto de carinho, um gesto de amor em pessoas que, de repente, a sociedade costuma olhar apenas como pessoas doentes. O momento de descontração, a passarela, serviu de vitrine da felicidade. O momento de atenção por parte de familiares, amigos e funcionários do sistema de saúde estadual que acabam se envolvendo com estas pessoas. São gente diferente. Bem mais que familiares. E verdadeiros. É. Estamos me emocionando. Nós temos momentos bons e momentos ruins, mas o que fica para a gente é o ensinamento que esses pacientes nos dão. Eles nos dão ensinamento de amor, de afeto e, principalmente, eles que são abandonados pela família e, muitas vezes, não tem com quem se apegar, a gente acaba sendo a família deles. Mas, até chegar a toda esta comemoração, foram dias, meses de trabalho. Paciente psiquiátrico requer um esforço bem maior, mas não menos prazeroso. Nós, profissionais de saúde mental, nós travamos essa luta antimanicomial há muitos anos. Que ela é justamente da não exclusão, da quebra de tabu, desse estigma que leva o doente mental. Porque ele tem os direitos garantidos, tanto pela legislação como pelo SUS, e ele tem que ser reinserido na sociedade. A exposição fotográfica revela, além da sensibilidade da profissional Welly Danunes, a simplicidade no olhar de cada modelo. O colorido de cada roupa, combinando com a alegria de poder ter vivido mais um dia em um momento diferente de suas rotinas. E, eternizado em uma amostra tão rica, demonstrando exemplo de superação. Eu achei uma iniciativa incrível, muito importante, porque, olha, qualquer um de nós pode passar por um problema desse. Um grande trauma, uma grande perda. A nossa mente é muito complexa. A qualquer momento, a gente pode ter um surto aí e ter problemas psiquiátricos. Acontece. E aí algumas pessoas já nascem com a pré-disposição, enfim. Mas são, né, passíveis de sentimento, tem vaidade, tem sensibilidade. E ficam nesse isolamento, nesse tratamento, que é bem doloroso pra família e pra eles, né. Então tem que ter um momento de lazer, sim, de extravasar. Eu achei a iniciativa sensacional. Parabéns a todos os envolvidos. Mas bora ver mais alegria no programa Cida Rodrigues aí. Rapaz, ela só fala de cornagem, rapaz. Essa mulher só gosta de tema de chifre, de sacanagem, essas coisas. Mas ela é incrível e a nossa correspondente especial lá em Caxias, arrasa aí, Cida Rodrigues. Essas cascas de jabuticabas estão deliciosas. Está me dando até um sonhinho bom. Olá, pessoal. Isso aqui não é chifre, não, viu? Isso aqui é uma orelha de porco. Esse aqui é o bairro Volta Redonda e eu vim aqui saber do povo. Falar um pouco sobre a situaçãozinha delicada, né? Como é que a gente percebe quando a gente está sendo traído? Eu acho que a gente dá sinal, né? O homem e a mulher dá sinal. Tá bom? Vamos saber agora. Quando a mulher está traindo, ela dá algum sinal? Não sei lhe informar, não. E quando o homem está traindo a mulher? Ele deixa vertígio, ele dá sinal? É mais inteligente. É, se esse sinal está perdido, porque se o cara vai sair... Tem deles que dá, tem deles que é amostrado, sai com a mulher e sai com o meio do povo. Mas é amostração, porque o homem mesmo não dá sinal, não. Ele faz tudo muito bem escondidinho. Um momento bem escondidinho, que é para respeitar a família. Não, a H1 está certo. E mais o senhor já traiu? Não, não, já estou, não. Quando era mais novo, você não pulou uma cerquinha? Ah, e quando era mais novo, eu não passei. A pessoa só é chifrudo, porque quando ele casa e ele não dá assistência à sua mulher, aí ele só leva um chifre. Agora eu fico agostado do senhor, viu? O senhor está respondendo a resposta certinha para uma mulher. Quando a minha amada, ela vai trair para quê? Para quê? Só se ela for sem vergonha, sem regra. É, tá bom. É na sua opinião, o homem quando está traindo, a mulher quando está traindo, ela demonstra? Não, ela mente demais. Quando a gente está querendo alguma coisa, ela fica negando. Inventando uma dorzinha de cabeça. É, é daquele jeito. Chifre não dói, chifre dá e sede. É, chifre não dói, não. É, não? Já que muita gente morre. Bia, na minha opinião, eu acho que o homem demonstra mais quando está traindo, do que nós, mulher. A mulher não demonstra nada. Ela não quer perder, né, o bichinho de casa. Não quer perder o ego. Chifre não mata. Eu já ouvi dizer que chifre não mata. Chifre dá e sede. Você não concorda comigo que chifre dá sede? Eu estou bebendo demais. Eu vou ficar reacobulhando em casa. Está bebendo muito, se esconde, viu? Porque chifre dá sede. Você acha que a mulher demonstra mais que está traindo do que o homem? Com certeza. Ela demonstra mais que está dando aquela chamada pontinha. Pontinha. Por que? Ela muda. A mulher sempre é mais atraente. Você percebe quando está levando chifre? Não muda, não. Mas vocês mudam? Por quê? Esquece da que tem em casa. Fã de sem vergonha. Um ditado do meu velho pai. A mulher é um poço, só que quem se acaba é o homem. Tentando achar o final do poço. É, mas não encontra nunca. Só lhe perguntar. Quando o homem está traindo, ele demonstra mais que a mulher? Na sua opinião? Eu acho que sim. Porque começa a gostar do negocinho mais, começa a querer visitar mais o negocinho. Ok. Eu acho bacana, viu, Augusto? É que ele monta aqui a sua barbearia. Olha que interessante. Eu vou fazer aqui um leixão para o senhor, viu? A barbearia dele é debaixo de uma árvore, é de um pé de tamarindo, né? Tamarindo ou é tamarindo? Tamarindo. Tamarindo. E aqui ele põe o espelho dele, aqui a cadeirinha dele de barbeiro. E eu já passei muito aqui. Há anos eu vejo o senhor aqui fazendo o seu serviçozinho, né? E ganhando o seu dinheiro, né? É, está dando 21 anos. 21 anos aqui. Se está com 21 anos é porque o negócio está dando certo. Está dando certo. É, a mulher, a mulher demonstra quando está metendo chifre no marido, no homem. Dependendo do homem que está com ele. Sabe, a mulher meia tem chifre, você manda desculpa. Será? Você descobre antes? Antes. Mas por quê? É porque eu sou cientista. Por que cientista se macumberto? É só porque eu conheço a não olhar. Pois olha, é pra eu. Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho? O chucalho é que mexe com ela Você já meteu chifre? Já Você é verdadeiro Eu sou verdadeiro, eu já meti chifre Já levou chifre? E veio de uma gata, da mulher nunca, não Demais Cida Rodrigues, direto de Caxias Estrela da TV Guanaré Nossa, afiliada aí, né? Com esse conteúdo sensacional Se eu der uma sapituca aqui E que nem o Flávio Cavalcante morrer ao vivo Já tem alguém pra fazer esse programa aqui Essas as portagens, rapaz Genial você, Cida Enche a tela aí com a participação do Povo Sprints Aqui no Voz das Ruas Coloca aí Boa tarde, meu gatinho Você tá lindo com essa camisa toda cheia de bicicleta Sou sua admiradora assídua Minha comadinha, eu tô na pedra Não dá brecha? Obrigado, minha querida Beijo pra você Viu, gentileza sua Ó, essa camisa que você achou linda É Miss and Mr. Glenn Certo? Você vai lá na Avenida Mário Andreasa Lá, não sai da coma Ali no Puturu Pra quem vai ali perto Tem o motelzinho ali que o padre foi Ali na frente do motel que o padre foi Ali Isso Tinha o padre que ia no motel Rapaz Que acharam cocaína O diabo com o padre lá O padre era doidão Tinha o Bambuzão O motel do padre Na frente tem a Miss and Mr. Glenn Que é uma área sensacional Na Guama Daí que você pode comprar essas roupas Incríveis Que são exclusividade Aqui do Voz das Rui Tá certo? Eu sou a vista do Mr. Glenn Eu e a minha amiga Barra Rodrigues Encha até lá aí mais um print Com um pouco de cortesia Que me resta Desejo a todos uma boa noite Ixi Ai 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 Quem será que tá mandando esse boa noite Pra Franco Monte Boa tarde Danilo Estamos com você Todos os dias É a de o seu e a Gorete Oh Meus queridos amigos Ai telespectadores Ó Ele já tirou a televisão da janela Na outra Lembra que a televisão Tava na boca da janela Atiraram Obrigado viu Pela audiência de vocês E é com muito carinho Que a gente faz esse programa Tá bom Ó Depois do intervalo Tem Talk Shabal vivo Com os Mr. Maranhão É isso Só um minuto